Olá, aqui quem vos fala é o profeta Samuel Felipe, eu quero mais uma vez orar com você, eu quero orar por você, entenda que essas orações, elas servem não tão somente como uma oração para abençoar a sua vida, para destravar a sua vida, mas também para edificar a sua vida, por isso durante as lives de oração, essas lives de sextas-feiras à meia-noite, por isso eu tenho citado tanto da palavra de Deus, eu quero que você receba da palavra, porque é no momento da dificuldade, é no momento onde tudo está difícil, que a palavra precisa fluir, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, eu quero encher o seu coração com a palavra de Deus, eu quero encher o teu coração com a palavra de Deus, então se prepare para durante esta oração você entrar em uma jornada de bênçãos, uma jornada bíblica, onde você vai ser abençoado através da oração e através das escrituras, vamos orar, eu quero pedir a você que antes mesmo de nós começarmos, que você abra o seu coração, que você entenda que Deus tem algo especial para fazer, para falar, Deus vai abençoar a sua vida de uma forma que você não pode imaginar, vamos orar? Pai amado, Pai querido, eu te agradeço por esta santa oportunidade, meu Deus e meu Pai, muito obrigado Senhor, porque nós mais uma vez podemos estar sim em tua presença, Pai, muito obrigado meu Deus pelo teu amor, obrigado meu Deus pelo teu poder, obrigado pelo teu mover sobre as nossas vidas, Senhor eu falo em especial acerca desta semana que vivemos, meu Deus quantos testemunhos Senhor, sim meu Deus o Senhor tem nos feito mergulhar em um mar de testemunhos, Deus, e eu te agradeço meu Deus, porque a tua palavra diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito, eles procedem de ti, do alto, o Pai das luzes, em quem não pode haver, não pode existir variação ou sombra de mudança, Senhor obrigado porque o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, Senhor muito obrigado meu Deus, obrigado Senhor por cada milagre, obrigado meu Deus por cada família restaurada, por cada casamento restaurado, por cada vida no sentido financeiro que tem sido tremendamente abençoado Senhor, meu Deus quantos testemunhos Senhor, quantos milagres Pai, muito obrigado Senhor, muito obrigado Senhor, muito obrigado Senhor, muito obrigado Pai, e eu quero começar meu Deus, liberando aqui uma palavra profética, que está ali no livro de números, no capítulo 6, versículos 24, 25 e 26, que diz, o Senhor te abençoa e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, Pai eu declaro, eu profetizo paz, eu profetizo a tua bênção Senhor, sobre cada vida, sobre cada homem, sobre cada mulher, e queremos aqui nesta noite, nesta madrugada, ou talvez no momento em que essa pessoa está ouvindo esta oração, meu Deus nós queremos render graças a ti, oh Deus, e a tua palavra diz em Salmos, no capítulo 107, versículo 1, versículo 1, rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor obrigado pelas tuas misericórdias, obrigado meu Deus pela tua bondade, nós rendemos graças a ti Senhor, nós rendemos graças a ti Senhor, porque a tua palavra diz no Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, meu Deus obrigado, porque isso tem sido uma verdade em nossas vidas, e eu quero declarar meu Deus sobre este homem, sobre esta mulher, meu Deus sobre esta família que este homem, que esta mulher representam agora aqui, nesta oração Pai, eu declaro Pai, o teu mover sim, meu Deus, um mover profético, sobre cada homem, sobre cada mulher Senhor, sobre cada família, Pai eu tomo autoridade, meu Deus, e eu quebro agora, meu Deus, todo o mal, toda a obra das trevas, todo o espírito contrário, todo o levante do diabo, tudo aquilo, meu Deus, que tem atormentado vidas, que tem derrubado, que tem muitas vezes destroçado corações, Pai, eu quebro isso tudo agora em um nome de Jesus Cristo, de Nazaré, eu declaro meu Deus e meu Pai, eu declaro meu Deus e meu Pai, o teu mover sobre cada vida, sim, meu Deus, nós queremos o teu mover, nós queremos ouvir, meu Deus, a tua voz, porque na tua voz existe instrução, e na tua instrução, meu Deus, existe prosperidade, existe riqueza, existe fartura, existe bênção, existe amor, existe poder, existe perdão, existe paz, existe harmonia, Senhor, meu Deus, livra-nos de andarmos conforme o nosso próprio coração, livra-nos de andarmos conforme o nosso próprio entendimento, a tua palavra diz em Provérbios 16,9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, Senhor, dirija os nossos passos, Senhor, meu Deus, dá-nos a instrução para o próximo passo, sim, Senhor, nós queremos verdadeiramente ouvir a tua voz e obedecer, porque a tua palavra diz em 1 Pedro 5,6, humilhar-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que, ou seja, com a finalidade de, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos a tua instrução, nós queremos o teu mover nas nossas vidas, nós precisamos, nós precisamos disso, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, nós declaramos que nós precisamos de ti, nós precisamos da tua palavra, Senhor, nós precisamos, meu Deus, do teu mover, Senhor, sim, Senhor, porque nós sabemos, meu Deus, que uns confiam em carros, como eu já cito aqui muitas vezes, Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, ou seja, as pessoas confiam em muitas coisas, elas confiam, meu Deus, muitas vezes, naquilo que elas mesmas conseguem fazer, e eu sei, meu Deus, que o Senhor tem dado habilidades a nós, o Senhor tem me dado muitas habilidades, mas eu reconheço que isso, isso não é nada, sem a tua presença, isso não é nada, sem a tua unção, sim, meu Deus, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos, em o nome do Senhor, meu Deus, nós te desejamos, Pai, nós desejamos ouvir a tua voz, nós ansiamos pela tua voz, nós ansiamos, Senhor, para que o Senhor governe as nossas vidas, para que o Senhor conduza os nossos passos, Senhor, meu Deus, a tua palavra diz em Salmo 42, 1, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, meu Deus, que todos possam entender, aqueles que não sabem, Senhor, vão saber agora, aqueles que já sabem, vão lembrar agora, quando a tua palavra, quando a tua palavra diz, Senhor, que, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, meu Deus, a corça, o cervo, ela tem o seu, ou os seus predadores naturais, e esse desejo, este anseio pelas águas, faz parte de uma estratégia de fuga, sim, uma estratégia, onde ela sabe que nas águas, ela encontra socorro, nas águas, ela encontra abrigo, nas águas, ela pode se ocultar, e assim, despistar, totalmente, o seu predador natural, sim, meu Deus, porque quando a corça, o cervo, ele está correndo, em disparada, correndo, para fugir, do seu predador natural, ela sabe, que no momento, em que ela encontrar as águas, talvez, já nisso, o seu predador, não avance, por não gostar, por não querer, entrar nas águas, mas, tem algo mais, existe um segredo, a corça, quando ela está correndo, obviamente, aquela corrida, faz com que ela venha a transpirar, e no momento da transpiração, o seu odor, vai ficando para trás, e por mais que a corça, seja muito rápida, e corra muitas vezes, fazendo, movimentos, em zigue-zague, para despistar, o seu predador natural, o predador, vai sendo guiado, pelo odor, mesmo sem enxergar, vai sendo guiado, por este, cheiro liberado, pelo odor liberado, nesta corrida, desenfreada, pela vida, e a corça sabe, que no momento, em que ela mergulhar, nas águas, este odor, será dissipado, e ela então, estará segura, Senhor, nós estamos da mesma forma, sabendo, meu Deus, que nós precisamos, da tua presença, Senhor, nós te amamos, Senhor, nós te amamos, porque sabemos, que em ti, nós temos todas as coisas, em ti, nós temos tudo, Senhor, tudo o que nós precisamos, nós temos socorro, nós temos abrigo, nós temos, nós temos prosperidade, nós temos poder, nós temos perdão, obrigado, meu Deus, pelo teu perdão, obrigado, meu Deus, pelo teu perdão, oh, meu Deus, obrigado, Senhor, pelo teu amor, porque a tua palavra, diz que todo aquele, que invocar o nome, do Senhor, será salvo, Romanos, capítulo 10, no versículo 13, sim, Romanos 10, 13, diz, todo aquele, que invocar o nome, do Senhor, será salvo, Senhor, nós invocamos, o teu nome, e eu digo a você, meu irmão, minha irmã, por mais que você, já esteja invocando, o nome do Senhor, e talvez, talvez, você ainda, não tenha obtido, o milagre, que você tanto precisa, ou talvez, não tenha obtido ainda, numa totalidade, a Bíblia diz em Salmos, no capítulo 40, no versículo 1 e 2, esperei confiantemente, pelo Senhor, Ele se inclinou, para mim, e me ouviu, quando eu clamei, por socorro, tirou-me, de um poço, de perdição, de um tremendal, de lama, colocou-me, os pés, sobre uma rocha, e me firmou, os passos, Senhor, nós cremos, e profetizamos, que isso, já está acontecendo, na vida de cada um, destes homens e mulheres, que estão aqui conosco, sim meu Deus, eu profetizo isso, em o nome de Jesus Cristo, de Nazaré, eu declaro meu Deus, que nenhum só, dos teus filhos e filhas, nenhum só deles, meu Deus, oracalabassoriandalabassaya, nenhum destes filhos e filhas, ficará sem resposta, nenhum destes filhos e filhas, que invocam o teu nome, ficarão sem socorro, mas sim meu Deus, o Senhor, está se levantando agora, eu te agradeço meu Deus, porque eu vejo, eu sinto, uma movimentação espiritual, eu sinto, os teus anjos, se movimentando agora, meu Deus, Pai, no nome de Jesus Cristo, de Nazaré, eu declaro meu Deus, no nome de Jesus, que o teu socorro, está chegando agora, para esta família, o teu socorro, está chegando, alguém vai dizer, mas profeta, agora é meia noite, é madrugada, você não tem ideia, de quantas pessoas, clamam por socorro, no meio da madrugada, sim, agora é momento oportuno, para socorro, agora é momento oportuno, para uma grande reviravolta, meu Deus, eu oro por esta mulher, que talvez esteja, na recepção de um hotel, numa sala de espera, de um hospital, talvez numa sala de espera, em um hospital agora, meu Deus, talvez até mesmo, numa sala de recuperação, clamando por ela mesma, meu Deus, eu ordeno agora, uma movimentação celestial, espiritual, e eu declaro que, lá neste hospital, lá neste hospital, o teu toque, está chegando Senhor, o teu toque, está chegando Senhor, porque a tua palavra declara, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ele me faz repousar, em pastos verdejantes, leva-me para junto, das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, Senhor faz, meu Deus faz, agora Pai, agora meu Deus, cobre cada vida Pai, cobre cada homem, meu Deus, aqueles que clamam, por socorro Pai, eu declaro, o teu socorro, sobre cada vida, sobre cada família, eu declaro, meu Deus, é o fim, desta dor, desta mulher, meu Deus, talvez mulheres, estejam orando agora, porque o marido, ou seja, os maridos, dessas mulheres, talvez estejam agora, saíram depois do trabalho, e não voltaram para casa, talvez elas saibam, que eles estão, talvez em bares, ou talvez nem saibam, onde os seus maridos estão, Pai, eu declaro no nome de Jesus, um mover sobrenatural, e esses maridos, estão sendo, o coração desses maridos, está sendo alcançado agora, oracatarabassoriandalabaxeri, catarabassaia, Pai, no nome de Jesus Cristo, de Nazaré, eu profetizo agora, eu profetizo agora, mudança nesse quadro, eu profetizo uma reversão, nesse quadro, sim, o meu Deus, é o Deus que reverte quadros, o meu Deus, é o Deus que muda, toda e qualquer situação, e circunstância, Pai, no nome de Jesus, eu profetizo isso, na vida de cada homem, de cada mulher, oracatarabassoriandalabaxeri, catarabassoriandalabase, erecarabassoriandarabaxeri, catarabassoia, porque a tua palavra diz, meu Deus, em Isaías 26, 4, confiar no Senhor, perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna, Senhor, no nome de Jesus Cristo, de Nazaré, nós nos refugiamos, nós nos escondemos, recatarabassoria, nessa rocha eterna, ou meu Deus e meu Pai, que aquela palavra, que está em Êxodo capítulo 34, 33, 33, Êxodo 33, diz, a minha presença, irá contigo Moisés, e eu te darei descanso, Pai, no nome de Jesus, dá descanso a esse coração, sim, meu Deus, estabelece a tua presença, dentro desta casa, Pai, dentro desta casa, meu Deus, e eu vejo uma casa, de uma pessoa que já serviu meu Deus, já serviu aos espíritos, mas hoje esta pessoa foi resgatada pelo teu amor meu Deus, inunda esta casa com a tua presença Pai meu Deus, eu oro por esta pessoa que todas as vezes todas as noites, ou todas as vezes onde todas as noites ela deita ele deita pra dormir não consegue dormir eu vou dizer que não conseguia porque a unção de Deus está tomando a tua vida e a unção de Deus a palavra de Deus que diz em paz me deito, Salmos capítulo 4 versículo 8, que diz em paz me deito e logo pego no sono porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro esta unção, esta palavra se cumpre na tua casa sim, esta palavra se cumpre na tua casa, e eu declaro em um nome de Jesus, você nunca mais sofrerá de insônia você nunca mais sofrerá de terror noturno de perturbação noturna em um nome de Jesus Cristo de Nazaré eu te declaro abençoado eu te declaro abençoada em um nome de Jesus Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso arranca agora eu te peço meu Deus toda ansiedade toda ansiedade que tem abatido os corações sim, a tua palavra diz em provérbios no capítulo 12 a ansiedade no coração do homem o abate mas a boa palavra o alegra pai, eu libero boas palavras eu libero a boa palavra eu libero as boas novas sobre cada vida sobre cada homem sobre cada mulher sobre cada casa sobre cada família eu declaro no nome de Jesus a tua família nunca mais será a mesma sim, eu declaro depois desta oração a tua casa nunca mais será a mesma eu quebro agora eu desfaço todo o mal toda obra de feitiçaria toda obra do ocultismo que foi feita contra a tua vida eu estou quebrando isso em nome de Jesus toda a legalidade que havia sido entregue a espíritos do mal eu estou eu estou agora arrebentando isso em nome de Jesus eu estou arrancando agora das mãos de cada um desses espíritos toda a legalidade que foi lhes dada pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré eu quebro agora eu rompo com as cadeias agora em o nome de Jesus Cristo de Nazaré eu declaro todas as cadeias estão quebradas rompidas em nome de Jesus Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso meu Deus e meu Pai que vem a tumção agora sobre cada vida sobre cada homem sobre cada mulher alguém pode dizer mas profeta parece que está demorando eu vou dizer talvez aos olhos humanos esteja demorando mas eu quero lembrar você que o nosso Deus não falha que Ele não erra Ele não erra nem no lugar nem no tempo e por isso a Bíblia diz em Gálatas 6,9 e não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo o ceifaremos se não desfalecermos é isso que você tem que fazer meu irmão minha irmã correr para os pés de Jesus agora correr para os pés para a presença de Deus onde a Bíblia diz lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós sim, 1 Pedro capítulo 5 no versículo 7 lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós meu Deus obrigado obrigado meu Deus porque a Tua voz está sobre nós agora meu Deus e meu Pai a Tua presença está agora sobre nós Senhor sim, nós queremos ouvir a Tua voz queremos ouvir a Tua instrução Pai porque são muitos os casos meu Deus são muitos os casos de homens e mulheres meu Deus que ouviram a Tua voz a Tua instrução meu Deus e depois de obedecerem a Tua voz a Tua instrução meu Deus foram homens e mulheres que viram os Teus milagres que viram o Teu poder que contemplaram as maravilhas das Tuas mãos oh meu Deus e meu Pai eu trago agora meu Deus aquele texto de provérbios no capítulo 3 nos versículos 5 e 6 que diz confia no Senhor de todo o Teu coração e não Te estribes no Teu próprio entendimento Senhor nós não queremos nos estribar ou seja não queremos colocar o nosso equilíbrio em cima do nosso próprio entendimento não Senhor nós não queremos fundamentar a nossa vida os nossos atos as nossas ações e reações as nossas atitudes em cima do nosso entendimento não meu Deus nós queremos nós queremos confiar em Ti ó Deus de todo nosso coração e como diz o versículo 6 reconhece-o em todos os Teus caminhos e Ele endireitará as Tuas veredas ou seja reconhece-o em todos os Teus caminhos e Ele endireitará os Teus caminhos Senhor Senhor endireita-nos Senhor endireita-nos Senhor dá-nos o Teu caminho Senhor não permita Deus ficarmos vagando os nossos pensamentos nas coisas desta terra nas coisas transitórias passageiras desta vida mas como diz a Tua Palavra em Colossenses 3 2 sim Senhor nós queremos pensar nas coisas lá do alto Colossenses 3 2 diz pensar nas coisas lá do alto não nas que são aqui desta terra Senhor que o nosso foco não esteja nas coisas desta terra que as riquezas do nosso coração não sejam as riquezas desse mundo mas as riquezas da Tua presença oh meu Deus e meu Pai meu Deus e meu Pai sim meu Deus e nós falamos isso porque a Tua Palavra diz em Atos 4 12 que não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que os homens sejam salvos oh meu Deus e meu Pai obrigado pela Tua presença Senhor e é por isso que nós estamos aqui meu Deus orando porque a Tua Palavra diz em 1 Tessalonicenses orai sem cessar nós estamos aqui meu Deus orando e não vamos cessar de orar meu Deus porque nós cremos nós cremos Senhor nós cremos nos Teus milagres nós cremos meu Deus como a Tua Palavra diz que tudo é possível ao que crê Marcos capítulo 9 versículo 23 tudo é possível ao que crê Senhor nós cremos em Ti nós cremos no Teu poder nós cremos no Teu perdão nós cremos no Teu amor nós cremos no Teu mover como a Tua Palavra diz Senhor oh aleluia 1 Crônicas 29 11 Deus Senhor é o poder a grandeza a honra a vitória e a majestade porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra Teu Senhor é o reino e Tu te exaltaste por chefe sobre todos sim Senhor Tu és o nosso chefe Tu és aquele que nos governa e nós agora pedimos Deus pedimos Deus em nome de Jesus que o Senhor literalmente governe cada passo que nós vamos dar Senhor nós nos achegamos a Ti oh Deus porque sabemos que de Ti vem todas as coisas a Ti pertence o poder a Ti pertence o mundo o universo o Senhor é o dono de todo ouro de toda prata o Senhor chama existência as coisas que não existem por isso nos humilhamos na Tua presença Pai nos humilhamos na Tua presença Senhor e Te pedimos Te manifesta Senhor Te manifesta em cada casa em cada lar Pai no nome de Jesus eu declaro que esta pessoa que está aqui comigo hoje ela está sendo abençoada com toda com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus e toda esta unção poderosíssima que o Senhor tem feito fluir nas nossas lives Senhor eu declaro que esta unção está sim nesta casa eu declaro meu Deus e faço uma oração específica pelo mês sim meu Deus pelo mês de dezembro que já iniciou eu sei que eu já tenho orado que eu já tenho profetizado mas eu profetizo eu oro mais uma vez para declarar meu Deus que este fechamento de ano vai ser sim o melhor fechamento de ano de toda a história das nossas vidas ah meu Deus eu creio sim alguém vai dizer mas profeta o Senhor não está feliz com a quantidade gigantesca de testemunhos que tem chegado em todas as suas lives eu vou dizer sim estou muito feliz mas continuo orando por mais porque eu sei que o meu Deus tem mais se por acaso você está acordado ainda escreva aqui embaixo como uma confissão de fé mas escreva com muita fé se você estiver acordado escreva eu creio o meu Deus tem mais para todos nós sim Senhor nós cremos nós cremos meu Deus que o Senhor tem mais e nós estamos aqui ó Deus crendo nisso e tomando posse sim meu Deus porque a tua palavra diz em Salmos 145 18 perto está o Senhor de todos os que o invocam de todos os que o invocam em verdade Senhor nós estamos aqui para invocar o teu santo nome para invocar o teu poder e para declarar meu Deus que só é só tu és digno só tu és santo e nós vamos sim meu Deus continuar olhando firmemente para o Senhor e declarando que só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus Deus poderoso Deus que é assaz benigno Deus poderoso Deus tremendo o Deus triuno Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo Senhor eu oro para que neste momento este sono profundo comece a vir sobre cada vida sobre cada homem sobre cada mulher meu Deus eu profetizo sobre esta vida sobre esta senhora sobre este homem meu Deus eu profetizo descanso em cada coração Pai no nome de Jesus Cristo de Nazaré eu declaro meu Deus que cada um destes homens e mulheres terão um sono maravilhoso maravilhoso um sono reparador e agora o descanso do Senhor começa a vir não só na tua mente mas na tua alma no teu coração Pai eu abençoo este homem eu abençoo esta mulher em um nome de Jesus Cristo de Nazaré Pai eu declaro meu Deus que a tua santa e poderosa proteção está sobre cada um destes e agora meu irmão e minha irmã eu vou profetizar como fiz na sexta-feira passada eu vou profetizar o Salmo 121 e eu farei isso sete vezes em nome de Jesus fique comigo até o final para que a bênção seja completa amém então entenda eu vou profetizar sete vezes o Salmo 121 e você permaneça comigo até o final amém eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que os teus pés vacilem não dormitará aquele que te guarda é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita de dia não te molestará o sol nem de noite a lua o Senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que os teus pés vacilem não dormitará aquele que te guarda é certo é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita de dia não te molestará o sol nem de noite a lua o Senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que os teus pés vacilem não dormitará aquele que te guarda é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita de dia não te molestará o sol nem de noite a lua o Senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que os teus pés vacilem não dormitará aquele que te guarda é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita de dia não te molestará o sol nem de noite a lua o Senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que os teus pés vacilem não dormitará aquele que te guarda é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita de dia não te molestará o sol nem de noite a lua o Senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que os teus pés vacilem não dormitará aquele que te guarda é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita de dia não te molestará o sol nem de noite a lua o Senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que os teus pés vacilem não dormitará aquele que te guarda é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita de dia não te molestará o sol nem de noite a lua o Senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Deus abençoe Amém. Amém. Amém.